Saudações aos amigos e YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. O canal que sempre está mostrando a cultura do oeste da Bahia. Para vocês, vocês sempre informados sobre a cultura baiana. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês uma linda árvore centenária. Olha só! Eu já quero fazer a pergunta para os amigos. Como que vocês conhecem essa árvore na região de vocês? Em zonas, em cidade, porque até mesmo em cidade tem essa árvore. Ela é popular em algumas regiões aqui no oeste da Bahia. Nós encontramos essa árvore em alguns lugares aqui na região do oeste da Bahia. Uma árvore muito linda. Ela é bem larga, viu galera? Eu vou estar mostrando ela bem de perto, porque eu estou um pouco mais com distância dela. E vou estar mostrando para vocês. E depois eu vou estar falando o nome dessa árvore. Não saia do vídeo. Eu vou estar falando o nome dessa árvore. O seu nome científico. Nomes popular. Ela tem alguns nomes. Eu até sei de algum nome dela. Vamos aproximar dela aqui, galera. Para que o vídeo não fique muito longo. O nome dessa árvore popular aqui na nossa região é conhecido como barriguda de espinho. Ela tem alguns outros nomes populares que me fugiu aqui da memória. Não estou lembrando. Mas eu vou passar um pouco perto dela aqui. Olha só. Muito linda. Vocês podem ver aqui os espinhos. Por isso que ela é conhecida como barriguda de espinho. Ela está toda florida, toda linda. E desde já, se você já acompanhou o vídeo, você chegou até aqui, né? Eu quero já pedir aquele super like para fortalecer aqui o canal. Olha só que coisa linda, gente. Muito linda. Uma árvore dessa, ela deve ter aí para mais de 300 anos. Já passaram várias, várias gerações. Eu estou rodeando ela, galera. É muito larga essa barriguda de espinho. Olha, e desde já eu já vou deixando vocês aí na cruela cidade, né? A pensar o nome científico dessa árvore. Olha só. Linda demais. Olha só aí, ó. Como ela é grossa, né? Muito grossa. Ela deve estar aí com 18 metros de altura, quase 20 metros, porque ela é mais arredondada, viu, gente? O espaço dela é mais arredondado. Então, vamos embora, galera. Eu vou virar a câmera aqui agora e vou estar mostrando para vocês as flores, né? A floração dessa árvore. Olha só, galera. Que imagem dessa árvore. Já vou falar o nome científico dessa árvore. Ela é muito popular aqui na nossa região, no oeste da Bahia. Olha só como que ela está toda cheia de flor. É muito... Ela é muito espaçosa, né? Toda cheia de galho. Tem uma excelente abertura. Eu já vou já aproximar aqui, galera. Aproximar dela. Olha aí, ó. Olha só como é que ela está de flor. Bom, galera. Essa árvore, ela é conhecida como paineira. O nome dela é paineira, né? É o seu nome sentir. Se ela tem alguns outros nomes. Eu não sei explicar para vocês se tem outro nome. Mas o nome mesmo que eu sei dela é conhecido como paineira. É uma árvore muito linda. Olha aí, ó. Está bastante florida, né? Com as flores rosas, né? Correm cores rosas, né? Com um pouquinho de cor de branco, né? Algumas partes. Então, é muito linda, viu, gente? Vamos ver ali a outra parte. Aqui eu vou mostrar a vocês ela em outro ângulo. Na outra parte aqui, ó. Olha só. É linda demais, viu, gente? A floração dessa árvore, conhecida como paineira. Olha só. Que legal. Realmente é uma árvore incrível, né? Eu já mostrei para vocês as flores, né? Agora eu vou mostrar um pouco do tronco dela embaixo, né? E mais ou menos numa altura de 3 metros. Olha só. Ela tem um bojo excelente, né? Uma árvore bem arredondada, larga mesmo. Olha só. As raízes. As raízes como estão no chão. Então, ela é conhecida aqui na nossa região como barriguda de espinho. E o seu nome original, científico, paineira, né? Barriguda de espinho é o nome popular. Então, é isso, galera. Mais um vídeo para o nosso canal. Falando para vocês, mostrando a vocês, essa linda árvore centenária do embioma cratinga. É uma árvore linda e perfeita.